Aquele aí eu vi uma foto quando eu entrei, é da Angélica? É, a gente fez o casamento do Luciano e da Angélica. O bom casamento deles foi o seu? Foi. Que legal! Foi. O Luciano foi, assim, um grande amigo de infância. Ele morava, inclusive, em Alto de Pinheiros, na mesma rua. E ele fez, assim... Ele foi muito importante na minha história, porque eu fui estudar fora. Morei, fiz um curso de culinária em Nova York. E quando eu cheguei, eu nem esperava, ele colocou uma nota. Porque, na época, ele era jornalista. Ah, ele pôs jornal da... Circulando. Circulando. Tipo o Jornal da Tarde, não era isso? Era, tipo... Um similar, assim? Isso. E aí ele colocou, aterriza em São Paulo, Isabela Suplicy, com a sua cozinha maravilhosa. Só que eu não tinha cozinha nenhuma. Ah, tinha? Da sua casa. Tinha cozinha da minha casa. Só eu não cozinha. E aí começou, assim, muito rápido. Porque ele foi uma pessoa que colocou essa nota e deu um start enorme. Mas quando você sentiu esse start? Falei assim, vou trabalhar com doce e meu negócio é bolo. A minha irmã casou, sim. A minha irmã casou e eu lembro que eu fui com ela. Assim, ajudar a escolher o bolo, os docinhos, a prova. Era maravilhoso, era gostoso. Tinha várias doceiras incríveis e tal. Só que, assim, o que eu sonhava, na minha cabeça, que eu não sei de onde, eu não achava. Eu falava, o bolo era assim, eu lembro que eram umas uvas de plástico. Ah, de plástico? Colocavam umas uvas de plástico pra enfeitar o bolo. Eu falava, mas de plástico. E era assim. Olha o oposto disso. Então você sonhava com isso. Eu sonhava com isso, daí eu fui atrás disso. Você viu que aquilo que você sabe que poderia ser feito pra ficar um casamento dos sonhos e não era daquele jeito que você idealizava, você falou, bom, vou oferecer isso pras pessoas. Exatamente. Exatamente.